E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, se liga nesse sol, olha só a altura do sol E olha só a altura dessa torre, negócio é o seguinte galera, deixa o seu like, comenta nesse vídeo aí pra ajudar a engajar E o canal não tem membros, mas dessa forma você pode ajudar aí o canal a crescer, certo? Deixa o seu like, comenta qualquer coisa aí, é nóis Seguinte, ah, e na descrição também está o meu Instagram, segue lá, quem não segue, quem já não me segue, ou quem me deixou de seguir, segue lá, é nóis Sai na descrição, beleza? Nós vamos subir numa torre, na maior torre, ó, não dá pra ver na câmera, mano Na maior torre do GTA V, vamos pular lá de cima Vamos ver se ela é alta mesmo, olha onde está, mano E essa torre aqui, cara, é um pouco especial, eu vou falar pra vocês depois Porque existe duas formas da gente subir, com um avião, certo? Um helicóptero Ou simplesmente um elevador Olha isso, mano, não dá pra ver, debaixo dela não dá pra ver, mano Ó E é bem bonitinho, ó, a parte aqui, ó, embaixo, ó, olha só, tem uma cápsula ali, ó Os nerds, os nerdzão aí do canal Vai sacar que torre é essa, mano Vamos olhar aqui a lateral dela Eita Foi a primeira pessoa pra gente ver os detalhes Seguinte, ó, vou subir aqui Aqui o nosso elevador Chum Vamos lá em cima, moleque Olha isso, mano Olha a altura, vamos ver a altura Nossa Alta, hein Mas tem mais um andar ali, ó Cara, essa torre aqui é a torre Vamos ver se vocês vão acertar Deixa nos comentários aí No final eu digo Deixa nos comentários que torre é essa Qual é a referência? Tem um cara Fazendo aqui um, praticando um Fazendo um bíceps ali, ó É, como é que é? Rusca direta, né? Rusca direta? O que fala? Pô, eu faço fisca deemia com a vida inteira e não sei o nome dos aparelhos Ele tem esse outro louco aqui Ou é mulher? Não, é um cara Eu esqueci, mano O nome do exercício ali Olha isso, mano Eu acho que a gente tá acima do Das nuvens Acho que a gente tá acima das nuvens, mano Tá bem bonitinha, hein Até o final aí Eu vou deixar vocês dizendo nos comentários Uma cama ali, mano O que é aquilo? Um colchão? Esse detalhe aqui Ah, não, mano Ué Ah, onde planta sementes aqui, será? E aqui, acho que é pra dropar Ah, não Tem uma escadinha aqui, ó Não dá em lugar nenhum Depois a gente olha do lado de fora ali, ó Outro lugar pra plantar sementes E tem duas cápsulas Vou nessa da esquerda Primeiro Não, da direita, né Esquerda Nossa, mano Peraí, mas Se eu tocar ali eu vou voltar Peraí Ah Acho que eu já tenho que Já ir em direção à frente Não Aí, 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 aí Ó, lugar de meditação, cara O cara meditando aí Sai daí, parceiro Que lugar é esse, moleque? Que lugar é esse? Sai daí, cara Dá pra derrubar ele, não? Peraí, galera Vou dar um Tacar a bola nele, né Pra não machucar Vamos ver se a gente consegue derrubar ele Tacar a neve Ih, caramba Nem pego O cara tá transparente Qual é, parceiro? Não, não vou explodir a torre Vai que cai Vai abaixo, né Peraí Deixa eu Deixa eu dar uma Olha, eu não sabia que tinha galão amarelo Vou dar um jeito nesse maluco aqui Vamos ver se ele Vai continuar meditando aí Peraí Acho que se eu der um tiro aqui Ele vai Vai correr Ah, não pega fogo, véi É, o cara tá coisado ali Tá enroscado Aqui tá A divisão ali tá meio doida E aqui temos o quê? Olha, mano Carros Helicópteros Motos voadoras Jetpack Nossa, eu nem sei mais como é que anda nisso aqui, véi Aí, ó Parece um bagulho meio indiano, né Sei lá Ó, aqui a gente vai pro topo dela, ó Temos no topo da... Olha, que coisa bonito, mano Eu gostei Aqui é pra... Pro cara... Olha isso É alto, galera É alto Ó, a gente tá acima das nuvens, mano, ó Estamos acima das nuvens do GTA V O que que tem ali? Ah, outro local pra... Pra dropar de carro Aquela moto voadora ou carro, sei lá E aí, já sabe qual é essa... Qual é essa torre aí? Da onde é? Vamos dropar aqui? Vamos pular? Vamos ver Não! Pera aí Tem que ser rápido Não, mano Esse bagulhinho de respawn que os caras colocam Agora dá Ó, a altura Vai demorar um pouquinho pra cair, hein Não é o maior que os caras fizeram, né Porque eles fizeram uma... Um prédio gigantesco É... Eu já fiz até vídeo mostrando ele Faz até um tempinho Mas olha o... Alto, mano Alto pra caramba Vamos lá Vamos tentar Opa Vira, vira, vira Vou tentar dropar ali no pé Eu vou dropar de moto agora Mano, essa torre aqui, galera É do Dragon Ball, mano Dragon Ball Z Acho que é a torre do Karim Não é do Kami-sama, né É do Karim Aquela que o... Goku ia buscar a semente dos deuses Não sei se tá igual Porque eles não usaram o sistema Que faz... Né Que deixa aí igualzinho, né Tem até uma torre do Dragon Ball Que é igualzinha, mano Igualzinha Na vida real Mas essa torre aqui é do Karim Então... Talvez você tenha acertado Nossa, mano Aí, ó Ê Pera, Ê Ê Ó Ah 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 Ah, o bagulho não deixa, velho Imbora Eu tô indo pra frente Peraí, jogo Deixa eu ir Ah, mano Não vai deixar eu voar aqui, velho Peraí, peraí Agora Nossa Vai ficar nesse loop interno Mano, nem sei como é que voa nisso, velho Eu lembro que saiu O... O... Saiu Peraí, é nos números Eu não uso controle Eu uso teclado Mano, é que nem avião Pra subir Sei lá, velho Como é que dirige isso? Olha aí, galera A torre, mano Ih, dá pra atirar lá, ó A altura Nossa, mano Tá muito acima das nuvens Tá muito acima das nuvens Eu não sei como é que pilotas aqui no... Ah, tá Agora sim, agora sim É, normalmente seria aqui no... 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 No teclado Que é onde a pilota avião Mas eu fiz um esqueminha aqui no mouse, ó Dá pra mim voar, ó Então aí, comenta aí quem acertou Acertou Vou pular Opa O que que tem lá em cima? O que que tem lá em cima? Peraí, peraí Tem um bagulho aqui, velho É água Ah, é luz Peraí Vamos ver a noite Vamos ver a noite Vamos deixar de noitinha Pra ver se tem umas luzes legais aqui Ah, ele acende tudo, mano Olha isso Que louca Nossa, mano Muito fera, né, velho Então, galera Essa aqui é a torre mais alta do GTA V Tudo aceso, mano Olha que louco Ficou insano, mano Ficou muito bom E é isso Espero que vocês tenham gostado Dropamos aí Demorou o quê? Quantos segundos? 30 segundos? Pra cair? Não sei Não sei Bom, me segue aí no Instagram Se não, me segue Acompanhe os últimos vídeos É nóis Valeu Fui E... E...